Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket de Tcham mais uma vez, tá sendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Tóquio Revengers Guerras MCPS E estamos em mais um episódio, e bom, mano, hoje a gente fez aqui a base da Valhalla, eu, o Drancão e o Cris fizemos a base da Valhalla Eu já dei uma farmada, eu fiquei farmando por muito tempo, cara, minha espada gastou bastante aqui, como vocês podem estar vendo Enfim, mano, ali em cima tá minha espada de pilhagem, tem uma espada quase quebrada, de tanto que eu farmei E o que eu quero fazer hoje? Muitas pessoas comentaram aí que o Inês já tá de modo mic, alguma coisa, eu quero ver se eu consigo fazer o mic hoje, mano Porque pra ser sincero, o meu Draken já tá encaminhado, mano, o meu Draken sub-capitão, então eu quero ver se eu consigo fazer o modo mic Ah, cap, 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 obrigado, deuses da Lucky Block, obrigado por ter escutado minhas orações, velho, boa Caraca, duas cap, velho, nossa, ai, eu peguei aqui já as outras, caraca, que benção, mano, oxi O que foi, Klinzão? E aí, mano, o que é isso aqui, Lucky Apple? Lucky Apple? É, maçã da sorte, mano, você tem... Vamos ver agora o que é isso aqui Ah, eu tentei comer, não deu Ih, eu comi Ué, você comeu? Nossa, deu resistência ao fogo por 25 minutos Nossa, que jeito, sabe por quê? Sabe por quê? Era isso que ele tava precisando, moleque Aham, já pensou quanto reverso isso daí, velho? Então, é isso que a gente tá, caraca, e eu peguei uma armadura com proteção contra fogo também Nossa, mas olha aqui, comida aqui, Cris, aqui, ó, olha o tanto aqui, ó Vale comidinha aí, dá-lhe comidinha, valeu Ó, tanto aqui, ó, tanto aqui, ó, aqui, ó, na minha Lucky Valeu Caraca, olha aquela comida, hein, velho Ó, nossa, tá bom, né, maçã, maçã, mais maçã, caraca, moleque Ixi, 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 ai, outra coisa, já falando a mesma coisa, sabe o que a gente vai fazer hoje, né, amigão? Mano, fala aí, Crisão, eu vou fazer o Draco Se liga, se liga no aqui, não, não, tá lá Ah, sério, eu vou mostrar minha arte pra eles, filho, minha arte é incrível A arte é o estouro? É Ah, eu gostei dessa arte aí, Crisão Nossa, mas, filho, mais Mais mesmo? Nossa Caraca Mano, vou lutar um pack aqui, eu queria falar com o Draco também Nossa, você lagou, hein? O Draco tá lá em cima, velho Caraca Quero falar com ele pra gente ver como é que vai ser esse bagulho aí da explosão Vou dar metade pra cada um E cada um vai acionando na base deles, filho, que hoje a gente vai Não, hoje é o dia da bagunça Hoje vamos fazer uma brincadeirinha Brincadeirinha? Brincadeira? Nossa, eu peguei cap, velho Pegou cap? Beleza, também peguei algumas, velho Duas cap e duas maçã dorada Nossa, mano, a gente tá bala, hein, filho Que isso? Muito, muita, muita bala, velho Muita bala, deixa eu ver aqui Negócio Mano, cadê meu bowl? Ah, tá, meu bowl aqui Beleza Ah, aqui, espada que eu falei aqui Nossa, tá muito interessante Deixa eu fazer uma pergunta Tu reparou que essa... Essa luck tá um pouco diferente? Tá vindo, tipo, drop de cap com outras paradas? Sim Tipo, bolo, etc, etc e tal Eu achei maneiro, mano E aí, galerinha Beleza? Aí, mano, tem uma parada pra falar pra tu O quê? Hoje a gente tem uma coisa pra fazer que eu separei Que coisa, mano O que você tem hoje pra hoje, velho O que eu tenho pra hoje, você quer saber mesmo? Não, não, tô perguntando por... sei lá Não vou te contar não, ó, tô subindo aí Vou te mostrar a parada Vou te mostrar a parada Galera, acho que eu vou PVP de modo badge hoje, hein, mano? Não, vai, vai de modo badge Vai de modo badge Não, você tem que me ajudar Eu fazer meu modo badge Mas se liga aqui na minha mão, Danque Você pegou? Mano, calma aí Eu tenho dois packs disso Eu tenho dois packs disso Caraca Mano, você tá pensando em explodir a base dos caras? É, óbvio Filho, eu vou tacar ali dois packs Toma aí um pack aí pra alguém quiser E metade pra tu crazy A gente vai tacar tudo na base deles e a sana, filho Vamos tacar lá mesmo Eu vou fazer o meu dragon sobre capitão, tá ligado? Calma aí, deixa eu pegar aqui o meu bagulho Tá ligado, eu quero saber de nada, filho Eu quero saber de nada Ah, eu tenho aqui a espada de espinhos Então tá safe Tá, aqui embaixo eu tô ligado que eu sei que tem O meu negócio, galera Calma, deixa eu ver Uff, ninguém pegou Calma lá Nossa, já já os moleques vão voltar a me ouvir Quando eu chegar perto deles, velho Pera Aí Drakken sub-capitão Você tá de Drakken? Não, tô vendo aqui os modos que tem que fazer Ah, tá Eu tô de... Meu Deus, o que é isso? Eu tô de Drakken Drakken sub-capitão ou Drakken? Não, o Drakken sub-capitão Mano, você vai usar ele hoje? Eu acho que sim Mas na real, mano Comentaram muito que do Drakken Você upa rápido pro Mike Que o difícil é fazer o Drakken Eu vou ver agora como é Então, o Drakken sub-capitão, mano Eu já tinha... Eu já queria começar a fazer, tá ligado? Ah O Drakken normal Você tem Tomã aí, Moscano? Tomã não, mas eu tenho as coisas pra fazer Você pode me dropar? Crazy Calma aí que eu já dropo Você tem alguma coisa aí com isso? Drakken sub-capitão O que você quer dizer lá? Mano, Mike... Vem, não Véi, eu rushei no Mike, capitão Vou começar a fazer minhas armaduras aqui Mano Guarda, eu guardo o Mike Ô Crazy, só um detalhe Como você... Eu tô muito ruim no PVP ultimamente Como você tá melhorzinho Eu vou te dar uma parada Que vai ser muito bom pra nós Cara, mas o... Ó, o Mike não é tão mais forte Do que o Drakken, não, mano Não dá muito dano É, ele só dá um de força a mais Sério? Aham Ah, então guarda, guarda, guarda o... Guarda o Mike Deixa como se fosse o nosso triunfo Vamos tudo de baixo Olha o detalhe É, deixa eu ver o negócio Essa espada que eu te dei De quatro de dano Ela não dá dano não Mas ela dá fogo, tá ligado? Ah, tô ligado Meu Deus, olha isso, véi Mano, se bem que não é difícil Ruxar no Mike, mano Nossa Não, não, pior que não Porque depois do Drakken Você só usa o 8 TP3, mano Caramba Ó, tá vendo aqui a minha espada Que tá quase quebrada? Aham Foi o que eu tava usando pra formar, véi Ô, aqui, eu deixei uns itens aí no baú E caso vocês queiram pegar aí, ó Tá ligado? Ah, beleza E é nóis Então, eu queria... Eu queria Tomã, véi Tá ligado? Tomã? Tomã ou algumas coisas pra fazer Cara, olha ali Olha aqui o baú Eu acho que isso daí serve pra fazer, né? Ô, louco, valeu Eu acho que isso daí serve muito pra fazer Serve, serve Beleza Cara, eu vou ir de Mike, ô, Crimson Porque eu tenho dois bad, mano Vou de Mike Ai, cara Ô, Crimson Oi Você tem Capitão Moebius aí? Ó, o Mabius Capitão Moebius não, mano Eu tenho uma barralha só Eu tenho soldado, Mabius Pode ser, me empresta Ó, aqui, tá aqui o soldado Mabius aí, ó Aí Mabius? Aham É o Mabius, pô O daquela gangue lá, tá ligado? O Branca Ah, tô ligado É que você falou Mabius Ah, sei lá Eu sou meio burro Não sei falar o nome, véi Mas eu sei que o nosso ataque vai ser bala hoje É, hoje vai Hoje vai ser louco, véi É só cabum Cara, eu tenho que literalmente fazer o que? Arrumar o meu... Mano, acho que eu vou farmar um pouco Porque já, já Eu tenho Eu tenho um Tomã aqui Com mais um Tomã Eu faço o... O Drac sub-capitão Não, eu faço o Drac É, mas falta muita coisa pro Tomã Ali tem um soldado ali, ó Mano, é porque falta, tipo... Uns 4 TP3, tá ligado? Hum... 4 TP3 Ah Mas aí, ô, rapaziada É o seguinte Já que o PVP... É, eu ia falar que o PVP tá onde? Bem que a gente podia explodir lá agora, né? Desculpa É melhor deixar agora pra depois, mano Que vai que ele por alguma casa Ele brota aqui e bate a gente A gente perca a nossa TNT Só, só um... Um... Um, sei lá, um fute Vocês tem tudo pra explodir? Eu tenho... Eu tenho bloco de redstone E um pack de TNT Você quer ficar aqui, ô... Eu fico, eu fico Então, Drac Cara, meu Deus, mano Vamos Dá TNT então pro Chris Que eu e o Chris A gente vai tacar de bala, filho Vamos, então, Chris Foi mesmo? Oxe, vamos, vamos, Chris Vamos Acho que eu não vou embora lá agora, filho Aqui, tô descendo, tô descendo, tô descendo Mano, tá com quantos dinamite aí, filho? 15 Hum, toma aqui, mas a gente toma aqui metadinha Não, tá ótimo Mano, vocês estão indo pra base do Inê? Tamo Aham, a gente vai lá pro cara TNT, filho Mano Vocês tão doido? Não, doido eu tô Olha o meu nome É, Chris, louco Mas é melhor a gente atacar eles Do que eles vêm atacar a gente? Mano, eu tô tentando fazer aqui umas paradas, velho Enquanto isso... Uh, tem... Tá Tá, mas você vai com nós e você vai regar Tá bem que antes de vocês ir Vocês deixam alguns itens no baú Eu que deixei Eu coloquei um monte de bagulho de TP Então, ó, se liga só Eu já vou fazer aqui meu Tomã Com esse Tomã aqui Eu já consigo cipar Fazer o... É, o Drac Super Capitão Que aí a gente vai lá agora Não, o Drac normal Faz aí o Drac normal Bora lá, Crazy Bora lá, Crazy Seguinte Qual é a coordenada, mano? Eu não lembro Era... Eu não lembro que era menos... 820... É pra cá, é pra cá Você entendeu, Pio? É Não tenho não, mano Olha ali, olha ali Eles tão ali Calma aí, calma aí Calma aí, não Vamos não, vamos não Não, é o Khan ali É o Khan de Bad Não vamos não É o Khan de Bad É o Khan de Bad Lógico que dá pra ir Dá pra ir, mas eu quero... Bora lá, Fih Mata ele, hein Não, eu vou fazer os dois, mano Ele deve tá arrastando nós pra base dele, mano Hum... Não, ele não tá indo pra mim Ah, ele arrastou nós pra base deles Foi o que eu falei Ele arrastou? Sim Quem é que tá na base? Cara, eu acho que ninguém Entra, Fih Tá vendo? Vamos, vamos, vamos Cara, cara É pra onde? Entra aqui, entra aqui Entra aqui Entendeu? Peguei uma espada, mano A gente TNT, a gente TNT Moleque Você vai explodir aqui? Vou explodir uma parte da em cima, mano Explode lá em cima Que eu explodir aqui embaixo Nossa, acionei Acionou? Mano Nossa Ah, mentira O que que não explode tem dentro? Ah, não explode sim Nossa senhora Explodiu? Bagou tudo Nossa, eu tô vendo Mano, meu Deus Criso Moleque, agora a gente sabe o que a gente faz? Hum A coisa mais certa de se fazer Nesse momento como esse Corre Você tá fugindo mesmo? Não, a gente não vai fugir Cama aí, cama aí Cama aí que eu tô organizando Uma inventária aqui, filho Ó Ó, ó, o Drunk pedindo ajuda Ó, o Drunk pedindo ajuda Mentira Vamos voltar, vamos voltar Eles tão na base? Nossa, bora voltar pra base Bora, bora voltar pra base Bora, bora Cadê, cadê? É pra cá, pra cá, Cris É pra cá, Cris Explodiu tudo, calma Beleza Explode tudo que eu tô chegando na base Explode tudo que eu tô chegando na base Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui com você Tá aqui? Tô, tô aqui Nossa, mano Mano, acho que eu perdi na base, velho Juro por tudo Mano, eu tô seguindo alguém Quem é esse doido? Não sei, acho que não era eu não É o Khan, mano Putz, o Khan não para de jogar Enderpeel, velho Mano, qual é a corde da base que eu me perdi? Eu não sei também Mas o Khan não para de jogar Enderpeel, mano Meu Deus O Khan é o cara que mais foge que eu já vi na minha vida, velho É, também você tá de Mike, né, mano É, é tenso Pô, mas quando eu tava de Drac, ele correu também, velho Tô vendo aqui, tô vendo aqui Tô vendo aqui Tá aqui em cima de mim O que? O Khan? Tá aqui em cima de mim O Khan tá aqui em cima de mim Passa a corde Aí vai Menos 719 Menos 1735 Cara, eu só vou reativar meu modo que tá acabando Menos 700 e quê? 709 Ah Não, 720 menos 1766 Tá Só vem, só vem, só vem Tô chegando Chegou em menos 720 E menos 780 Já consegue ver nós Ele já tá em cima do prédio Ele tá em cima do prédio? Só que ele deve estar chamando É, ele tá Nossa, já chegaram como, filho? Já chegaram me comando Eu tô no spawn Caraca, onde vocês estão, mano? É Ele tá agora, ele tá correndo Ele tá correndo agora Depois que eu comeu o cap Mano, o Khan só corre, velho Ah, ele comeu o cap também Agora eu vou correr também Cara, vocês estão perto da base dele? Nossa, mano O cara reativou mais na minha Frente, que moleque Vocês estão perto da base dele? Não, mano, não sei Só sei que eu tô Menos 730 Menos 1840 1800 É, vem pra menos 600 Ah, você é 1800, beleza 1800 Mas é positivo ou negativo? Ginásio, ginásio, ginásio É positivo? Vocês estão no positivo? Não, também é negativo O último também é negativo É, é Ah, beleza, então Calma Nossa, pior que eu tô lagado, velho Nossa senhora, velho Velho, eu não tô vendo vocês Relaxa Mano, os caras fogem muito, velho Mano, tô chegando na base Tô chegando na base Como é que era a coordenada da base? Cara Como é que você chega e não sabe a coordenada, cara? Mano, tem alguém passando de elytra, velho Ah, é você, Drank Eu Mano, eu não sei onde é a nossa base, Drank Eu sei É onde? Caraca, moleque! Esse moleque bate de 30 blocos de distância, mano Nossa, Krens, você morreu pro Khan, cara Morri, mano, morri Onde foi? Onde foi? Sabe a coordenada? A base, menos 600, alguma coisa Caraca, mano Putz, aí Tá bom, beleza Eu tenho que pegar o Khan Antes que ele guarde os itens Tem que pegar o Khan Vai guardar, com certeza Então, mas eu tenho que pegar pelo menos o modo dele agora Pra não ficar com a mesa Agora você vai Agora você pode com certeza matar ele É que ele foge muito, mano Achei, achei Onde? Ah, não, é você Ô, Drank Nossa, eu tô realmente agora sem o modo nenhum Cara, mano, esse mapa é muito grande, velho Que mapa grande, velho Nossa, mano Sério, eu não consigo me localizar direito aqui, velho Eu tô seguindo você, velho Mano, vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra base aqui onde eu tô Que aí o Drank me dá o modo Valhalla Ainda dá pra não enrushar na base deles Qual é a base? Aqui é Menos 857, menos 1600 Nossa, mano Deu muita pernada, velho Tão aqui Nossa base Passa a corde, passa a corde, passa a corde Foge, 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 passa a corde Foge, passa a corde Nossa, os caras atacaram muito a TNT, velho Nossa, atacaram... Nossa, explodiram muito a nossa base Não tem problema, não tem problema Qual a corde? Mano, é mil... Menos 700 Menos 700, menos 1600 Menos 700, menos 1600 Caraca, explodiram o Kikris Aonde, aonde, aonde? Eu tô vendo o Nick Eu tô vendo o Nick Eu tô vendo o Nick Mano, vai que eu tô sem o modo Vai que eu tô sem o modo Mano, eu quero pegar pelo menos um modo deles Mano, eu quero pegar pelo menos um modo deles Mano, eu quero pegar pelo menos um modo deles Mano, hoje o PVP vai comer solto aqui, mano Nossa, o Nick tá se batendo aqui que nem louco Eu quero pegar pelo menos um modo deles Tô batendo em quem eu tô vendo, mano Sério Beleza A pena que eu não posso ajudar vocês Que eu tô sem o modo Tá, o Inê tá sem a armadura Ele colocou Beleza, coloquei a armadura Coloquei calça Sei nem que eu tô focando aqui, véi Só tô batendo E agora vai Beleza Vou comer a capzinha aqui Tá, reversa e canho em Nossa, mano Combine o Inê Reverse e canho em Tá, eu tô segurando aqui o Inê Beleza Mano, e essa é minha espada ruim, mano Esse é o problema, véi Eu vou trocar de espada Essa é minha espada ruim Vamos aí Mano Ah, a minha espada Ah, a minha espada boa, mano Ela não tá pegando por algum motivo, véi Mano, ela não tá pegando os efeitos, véi Que merda, mano Nossa, eu tive que fazer um modo aqui, véi Beleza Eu tenho que botar lá pros caras, mano A minha espada A minha espada não tá pegando os efeitos Por algum motivo, mano Algum motivo eu tô fazendo a minha espada Não aguentar os efeitos, véi Nossa, mano Por que os três tão ficando tudo no drank, véi? Os três tão É, que eles querem pegar o modo, né? Beleza Cadê, cadê, cadê? Putz, mano Estamos aqui na base Vou morrer Ah, véi, sério? Mano, esses caras partiam muito de longe, véi Meu Deus, mano Mano, tô indo aí Eu tenho que tirar um deles no drank, véi Beleza Tá Taquei fogo no Khan Vamos Nossa, o Khan foge, hein Ah, o Khan desativando o modo Reativando o modo na sua frente Ah, tá fazendo isso Ah, fala aí, filho Fala aí Beleza Fala aí no chat Calma Isso daí é feião Na frente aqui, mano Ah, reativando o modo na frente, mano Que paia, véi Beleza Reclama aí, filho 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 E aí, Inê? Tá eu olhando pro Inê Mano, você não tem que focar em Nê Tem que focar em tentar fraco, mano Não, tem que focar em todo mundo, mano Não é essa Se eu tenho a oportunidade de matar Eu tenho que focar, mano De colocar É, mas aí você Mas a questão Você tem a oportunidade de matar um Baj E matar um Mike Que que você prefere matar? Claro que é um Baj Um Mike Que é o modo mais difícil Vai nessa É, e se você morrer Você perde um Mike Só pra te deixar bem bizarinho Pode deixar Eu garanto É, tá bom, né, mano Espero que você tá Nossa, que combo Beleza N, você não vai tocar assim, não Comer maçã normal Beleza Ah, ele comeu a TACAP, mano Beleza Mano, eu já não Perdi de tudo, velho Já morri Os caras Mano, esses caras Não sei, mano Não sei, mas eles jogam muito sujo Que eles vão 3 em cima de 1 Tô ligado E aí quando é pra correr Eles correm Ativa a moda na frente Ah, esses caras Muito sujos Beleza Benê tá fugindo Benê? Uhum Vai atrás de outro Não Não, eu já tô quase matando ele Ele já tá minha daça Nossa, tô vendo o imano Beleza Ao reverso Nossa, eu tô sem nada O cara vai querer me matar ainda, mano Olha aqui Olha isso Olha aqui, moleque imundo, velho Olha isso Eu tô com o 3 Para o seu modo Beleza Mano, se eu pegar esse modo do inimigo É GG pra nós, mano Eu Sei lá, mano 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 Mano, eu vou acabar com esse moleque Beleza Coloquei outra armadura Tem que ver pra onde foi o enderpew dele Tá, ele jogou o enderpew Mano, ele tá fugindo demais, velho Deixa eu fazer o refil das minhas armaduras Ah, o reverse, mano Beleza, juntou os 3 em mim Falando, mano Foge Não vale a pena a gente fazer isso Nossa, com o bem o reverse Mata pelo menos o reverse, velho Mata o reverse, já pega o bar E já mete o bar Nossa, então o inerfugiu Um deles eu vou levar, mano Um deles eu vou levar Um deles eu levo Só levo Um deles eu levo Não, você tem que levar Não, um deles eu vou levar Por honra Um deles eu tenho que levar por honra Pronto Nossa, meu modo acabou E eu consegui ativar, mano Você acredita? Posso, mano Boa Beleza Nossa, o cano nem bate de longe, não Tá, hora de come-up Tá, um deles eu levo Beleza Mano, um deles eu tenho que levar, mano Mano, o pior é que os caras é sujos Eles ficam reativando o modo, mano Ah, juntou os 3 Agora eu fujo Agora eu fujo Oxi, agora eu fujo Juntou os 3 Beleza Tá Beleza Tá, galera Agora ficou A parada ficou tensa Pronto Levar pra água vai ser a melhor coisa Pronto Caraca, tá os 3 aqui pra sair de mim, velho Ah, eu vou fazer o que eles fizeram, galera Pronto Esse cara é sujo, mano Esse cara é sujo, mano Olha os 3, mano Deixa eu ver Doa, né Doa, né Ah, os 3 Esse cara é muito sujo, mano Agora eu dou, né Beleza 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 Vou fazer gastar todas as Enderpeel, mano Vai todas as Enderpeel Todas as Enderpeel vai, fi Todas as Enderpeel vai Mas eu não entrego o meu modo, não Todas as Enderpeel vai Mas eu não entrego o meu modo, não Beleza Tá Volta pra água Nossa, mano 3 em 1, mano Bem justo, velho Caraca, mano 3 em 1 é foda, mano Tá, deixa eu ver o tempo de modo Tá, tem bastante tempo ainda Opa Tem bastante tempo ainda Tá Ainda tem a A Enderpeel de 1 Beleza Com a maçã Beleza Com a maçã Cara, tem que dar um jeito de fugir, tá ligado Tem que dar um jeito de fugir, velho Beleza Ah Ah, não vai dar, galera Não vai dar, mano Não vai dar Não vai dar, mano Não vai dar Beleza Pronto Ai Ah Beleza 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 Nem foi hit kill não, né Nem foi hit kill Não vem PVP E nunca acontece nada Mas sempre comigo acontece alguma coisa, né Então eu fiquei muito bolado Até que hoje tem Não participar mais do Guerra Só que aí o Drunk conversou comigo Me motivou Sendo bem sincero Não tô mais tão animado Pra participar do Guerra Mas eu liguei o gravador E, tipo, fiquei uns 10 minutos lá no servidor farmando Tá aí passando o vídeo de eu farmando Mas eu não falei nada Porque eu, tipo, tava muito bolado mesmo Mas é isso Eu vou terminando com o vídeo por aqui Não precisa dar o like Só se inscreve aí no canal Ative o sininho Tô muito bolado ainda Mas é isso, rapaziada É isso, mano Tchau Tchau